Comem que mãozinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio Aqui no canal, meus amiguinhos, pois é, o cadastro já não lança para aí um episódio Ah, eu não sei, três dias, quatro dias, é um bergueirão sem precedentes Um bergueirão que eu nunca vi em toda a minha vida Meus amores, a semana passada o cadastro esteve outra vez a sair tarde e foi uma bosta Uma bosta autêntica para gravar, uma bosta Hoje o tempo também não está a meu favor, por isso eu trago-vos então um blogzinho de notícias Um blogzinho de notícias, mas antes das notícias, vamos ver se eu não me esqueço nada Vamos ver se eu não me esqueço nada Aqui atrás temos então, o quê, o quê? The Quest, The Quest for Stamping Beauty Meus amores, o cadastro chegou há pouco tempo, então acho 400 subscrições E isto está a fazer um sorteio, é verdade, eu vou deixar o link na descrição, ok? Por isso para quem quiser participar, para ganhar um jogo da bosta Assinado pelo, quem é bocadares mesmo, o próprio Então, sigam todos os passos que eu vou estar no link que eu disse aí nos comentários Outra coisa, outra coisa Eu nem devia estar a dizer isto, eu não devia estar a dizer isto Mas o que é que se faz, pessoal? Vocês poderão se perguntar, oh cadastro, chegaste às 400 subscrições, daste o joguito E não daste mais nada, não daste mais nada Lou, lou, eu vou tentar dar esta semana Eu vou tentar dar esta semana Mas foi aquilo que eu disse Não é certo, não é certo Como vocês sabem Ou pelo menos eu acho que sim A maior coleção de Playstation 2 É uma das séries, entre aspas, mais icónicas aqui do canal É aquela que eu se calhar dou mais amor Mas o ritmo de lançamentos abrandou imenso Abrandou imenso, lá está, devido ao fraco tempo que tem Mas o que é que sucede? Hoje vocês estarão a ver provavelmente na segunda-feira Ok, este bi, segunda-feira O que é que sucede? Terça, quarta, quinta e sexta Ok, quatro dias Terça, quarta, quinta e sexta Eu vou tentar lançar um episódio desta série todos os dias Se cada um vou conseguir Pronto, pessoal Eu vou tentar ao máximo, ok? Terça, quarta, quinta e sexta Ok, quatro episódios desta semana da maior coleção de Playstation 2 Eu mudei um bocadinho a minha maneira De fazer estes episódios Porque fazia uma coisa muito mal Agarrava no jogo, ok? Escolhi o jogo Metia dentro da Playstation 2 E gravava o gameplay Ok, gravava o gameplay E fazia o resto de tudo O roteiro, a gravação O que é que eu faço agora, pessoal? Poupa muito mais trabalho Que era burrice, realmente Eu agora escolho três jogos Três, três E faço logo o gameplay destes três jogos Ou seja, eu tinha que ligar sempre a placa de captura Sempre que queria gravar o jogo, ok? Agora eu escolho logo três, ok? Fico logo com três jogos E é só fazer o roteiro para os três Foi isso que eu fiz da última vez O último episódio que vocês viram Acho que foi o da luta livre americana Ou seja, eu tenho mais dois gameplays Prontos, é só fazer o roteiro Ou seja, vou já amanhã, provavelmente, escolher mais três Para ter sempre, então, gameplays Pronto, é isto que vai suceder Pessoal, vou tentar Não sei se vou conseguir Se não conseguir, parece imensa desculpa Mas vou tentar ao máximo Amanhã, vocês já sabem Provavelmente, então já vai sair Um episódio da maior coleção da Playstation 2 Vamos então às notícias muito rapidamente Pessoal, houve aí uma cena Que se chamava Tokyo Game Show Tokyo Game Show Oh, Kadashi, nem fizeste um resumo da Tokyo Game Show O que é que eu já disse? Quando o evento é de gosto O Kadashi normalmente não costuma fazer Certo? Foi como, por exemplo, saiu o evento da Ubisoft Ubisoft Como vocês sabem Ou pelo menos eu acho que sim O carro-chefe da Ubisoft É a Assassin's Creed O Kadashi realmente Também ainda, eu acho que ainda não tive tempo Ok, ainda não tive tempo Só joguei o Black Flag Vou tentar jogar os outros Mas até agora Até agora Não sou fã Por isso É o carro-chefe E foi muito ligado a Assassin's Creed Eu não vou estar a falar sobre algo Que realmente, apá Diz-me pouco ou nada É que é mesmo assim Toca Game Show Só houve lá uma coisita Ok Que eu acho que é relevante E que eu vou-vos trazer hoje Que é o Suikuda Suikuda 1 e 2 remaster Vai sair então Um Japão E vai sair para tudo o que é Plataformas Acho que PC Playstation 4 e Xbox Que só vai sair para tudo quanto é Plataformas O que é que eu tenho a dizer a isto pessoal Epá Eu gosto destes remasters Ok Gosto destes remasters Quando E vocês vão concordar comigo Quando o jogo original É bué da cara Não sei se vocês sabiam O Suikudan Para a Playstation 1 É um jogo Bué da cara É sempre por raro Vocês terem o Suikudan Original da Playstation 1 Na parteleira Mas É só para quem tem o pastel E não sei Que lá está a sair A valor Diz Nem sei os preços Que andam a sair Mas da última vez Que vi Arrepiando Epá Eu sou todo de acordo Quando existe um remaster Quando os jogos realmente originais Estão a preços absurdos Por isso é que eu queria Do Shin Megamiz O Shin Megamiz É a mesma bodega Eles fizeram apenas Só remaster De um para a Playstation 4 Foi o Nocturno Que era Entre aspas O mais barato Que vocês conseguiam encontrar Epá E estou à espera dos outros Que eu não vou a dar Centio e tal euros Para um jogo Não vou Eu queria ter os outros Não me importava Ter para a Playstation 4 Faça um remaster Destes jogos Que realmente Vocês têm quase Que vender um rim Para comprar Game of Thrones Por isso é uma boa notícia De facto Vocês que usam de gastar Não sei Eu não sei Quanto é que aquilo está 200 euros 300 euros Não faço a mínima ideia Quanto é que aquilo está Ou 100 euros Não sei Mais de 100 euros É de certeza absoluta Que eu devo dar um Suikudan Para o Playstation De certeza absoluta De certeza absoluta A próxima notícia Vai para os criatores Então de Warframe Pessoal Eu não sei se vocês conheciam Este jogo Ele é gratuito Na Playstation 4 Não sei se provavelmente Vocês poderão já jogá-lo Na Playstation 5 Se calhar Já conseguem Eu andei bem cedido Neste jogo Durante algum tempo Foi aquilo que eu disse É um jogo gratuito Muito porraí Mas depois cheguei lá Uma missão Que vocês não conseguem Fazer sozinho Tem que ser com um esquadrão Não conseguem fazer sozinho E eu estacionei ali Um bocado do jogo É pá Mas eu gostei Da passada Eu gostei muito daquilo Eu tenho aqui a minha cabla Pessoal Vai sair um novo jogo Então da mesma produtora E o jogo chama-se Salt Frame Só foi anunciado Então que está sendo desenvolvido Ainda está num estado Muito embrionário Tanto que eles ainda nem disseram Para que plataformas É que iam sair Nem a data de lançamento Não deverá muito sair Da linha do outro Eles falam aqui Que é tipo MMO RPG Que é quase a mesma coisa Que o outro Vocês andam lá Entre aspas A levelar o personagem E entre aspas Jogo da ação É basicamente Deve ser quase a mesma coisa Do que o jogo anterior Mas foi aquilo que eu disse Pessoal Se não fosse aquela missão Nojenta Que era preciso Mais pessoal Nos esquadrões Eu provavelmente Ainda estaria a jogar Este jogo Porque as primeiras missões Vocês fazem bem sozinhos Depois a partir De uma certa altura Começa a ser um massacre Vamos agora passar então Para os jogos em serviço Ok E vamos falar então Do Netflix Que também tem jogos Não sei se vocês sabiam Que a Netflix também tem jogos em serviço E do Google Stadia Primeiramente tudo É o... Vamos para a Google É verdade Como vocês sabem Aquilo foi um bocado flop Foi um bocadinho Um bocadinho flop Ok E uma das perguntas Que os fãs fazem É se vai fechar É se vai fechar A Google Já disse que não Vai continuar a investir Epá Eu... Eu gostava de ter a força E a garra destes gajos Oh 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 Zé Oh Zé Olha Zé 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 Já Eu fui ver os servidores E estão três gajos a jogar No Google Stadia Três gajos Achas que merece a pena Oh A gente está a falar da Google Estava a falar É só rios de dinheiro Deixa ficar esses três gajos a jogar Netflix É a mesma coisa Basicamente É a mesma coisa Como vocês sabem A Netflix Quis então Entrar no mundo dos videojogos Eu já disse isto várias vezes Eles perderam muitos subscritores Na parte das séries E dos filmes E depois quiseram entrar Na parte dos videojogos Epá Eles deviam estar a investir dinheiro Para voltar outra vez A subir os subscritores Na outra parte E agora meter-se nos videojogos Mas pronto Isso Eu não sou nenhum Nenhum investidor Eles lá sabem O que é que estão a fazer Mas Os dados Não mentem Os dados não mentem E menos de 1% Das pessoas Que têm assinatura Jogam os jogos da Netflix Menos De 1% Mas não é como a Google Oi Oi Continua Pumba 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 Eles compraram 2 ou 3 estúdios Não sei se vocês se recordam Eu acho que trouxe isto Num Nos blocos de notícias anteriores Mas era de estúdios Tudo cara a cacá E parecem de jogos mobile Se eles vão Agarrar alguém Com aqueles jogos Só se for a minha avó Só se for a minha avó E para finalizar este blocozinho De notícias Meus amores Quem é velho Como eu Como eu Velho Com certeza vocês se lembram De uma série que se chamava Highlanders Os imortais Muito porrinho pessoal A série Os imortais andavam sempre Com uma espada Ok E para matar o outro imortal Vocês tinham que o decapitar Quando o decapitavam Ficavam com os poderes dele Fua Eram muito fixos a série Eu acho que isso hoje Não era execuível O anho decapitar um gajo Mamá Mamá Eu não vou cancelar A série Não sei Mas Não sei se será Com tanta violência Ok A Wilder Provavelmente vai receber Então Uma Em traspas Uma continuação E vai ter Vai ser tipo um remake É um remake E vai ter então A presença do Henry Henry Cavill 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 Para quem não sabe Ou não conhece este nome Porque eu também Por dança do animal Foi o mesmo Ator então Do super homem E de Agora o The Witcher Eu gostei bastante De o ver no The Witcher E como ele já tem Provavelmente convidado Que o gajo já tem Aquela experiência Com a espada Eu acho que ele é um bom ator E se tiver um bom roteiro Acho que vai sair De ali uma coisa boa Até fiquei com vontade De sacar outra vez O Zylander O imortal Eu adorava mesmo Aquela série Era fantástica Era muito fantástica E aquela Aquela música de início Já não sei Já não sei Pera desculpa Era fantástica Para o pessoal Que tenho recordações Do Islander Mandem-me aí Eu lembro-me que havia um episódio Um episódio Que era um Um imortal Um imortal Que era meio deficiente Não me lembro Desse episódio E coitados Os outros imortais Todos Obviamente Todos que querem Se decapitar Um aos outros Para conseguir os poderes Andavam tudo atrás Do suficiente Para o decapitar E depois a personagem Principal protegiu Depois acho que ele Se suicidou no fim Esse gajo Assim qualquer coisa Mas nunca me vou esquecer Desse episódio E pá Eu adorava aquela série Eu adorava mesmo É bom que façam Um remake Como os outros Têm em condições Eu lhe solto Espero que tenham gostado Deste episódio E o vemos amanhã Portem-se bem Já se sabem E não Façam as negras Têm em condições Têm em condições Têm em condições